O cara é seu parceiro, então. É, eu tenho uns parceiros meus ali. Memorou. Guys, começando mais um vídeo com você, é o seguinte. Tá parecendo bastante descontados. Ah, pode crer. Se eu não tivesse nada disso aqui, seria realidade. Entendi, entendi. A gente vai planejar ali uma parada rapidão, que é a joalheria, mano. A gente vai pegar. É, é aqui? Uhum. Aqui é negócio de joalheria? Não, não, não. Aqui é onde eu vou fazer as ligações. Ah, sim. Caralho, que susto. Posso chegar lá, assim, do nada, sem nenhuma autorização nem nada? Entendi, entendi. Acho que eu já vi esse lugar em algum. Já, já. Será que é aqui? Não, não é aqui, não. É aqui. Passa aqui, tem esse cara. Tá aqui. Mickey Donald passou aqui já. Ah, vai procurar esse cara que você mora aqui. Aí, ó. Três Panteros aí também. Que morre de corona, né? Tô legal, Taz Mania. Taz Mania. Aí, Tonho. Me tira uma dúvida aqui. Ah? Vai pra um velório depois daqui, rapaz? Todo de preso, assim? Nada, mano. Tocar um pagode. Ah, entendi. Tá. É a roupa séria, tio. Isso aqui o cara bate o olho em nós e fala, ih, rapaz, que ele tem dinheiro, velho. Sabendo ele que não tem, tá ligado? Mas fala que tem, mano. Você é hacker, porra? Tem cima de computador aqui. Não, rapaz. Calma aí. Não repara. Então, mano. O cara tem um sistema. O cara fornece internet pra cidade inteira, mano. Ah, louco, tio. Pessoal, já deixa like, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Record de like, mano. Vai, deixa like, 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 like. Terça-feira aí já, mano. Esse likezão aí, mano. Vai quebrar seu dedo não, tio. Hum. Quem não der like, mano. Sabe o que aconteceu com você hoje, tio? Nada. Alô? Mas aí, bota na sua cabeça. Se não acontecer nada hoje na sua vida aí, como é que fica? Tá melhor deixar o like. Vai que é... 20.500. Opa, João. Suave, mano. Quanto tempo. Tudo bem por aí? Cheguei, cheguei, mano. Tu tá... Tu tá... Ei, tu tá trabalhando ainda lá na galeria, rapaz? É importante ter nome de João, mano. É, velho. Pô, será que nesse PCzinho roda um GTA não, mano? Câmbio de HD? Que ideia, mano. Pode botar um vírus nesse sistema, velho. Nossa, pode juntar, velho. Tá, pode falar que não vai atrapalhar ele. É, é. Pô, tem um Céssio aqui, velho. Subi em cima do terraço ali, Céssio. Consegue, mano? Tô ligado que tá tendo uma obra ali. Ele tá pegando autorização pra gente poder conseguir verificar lá o local, mano. Certo, certo. Tu tem contato do dono da obra aí? Tá bravo. Olha ali, olha ali. Cara, esse João sabe tudo, tio. Pode pá, mano. Tranquilo, passa em um WhatsApp aí que eu vou ver aí, vou ligar pra ele e vou tentar negociar com ele aí. Valeu, mano. Tamo junto aí, valeu. Valeu, João. Não se viu, santo. Esquite aqui. Esquite aqui. Cara, esse CD tem muito tempo que tá aqui, mano. Tem um telefone tocando. Agora o silêncio total mesmo, papo 10, rapaziada. Vou ligar aqui pra ele aqui. Cara? O dono da obra, dono da obra. Tá, 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 tá. Só falar que tem um CD de 2010 ali, mano. Caralho. Não, peraí, velho. Alô? Vai, cara. Opa, tudo bem? Pedro. Opa, tudo bem? Ixi. Rapaz, então, eu vi a sua obra ali, eu fiquei muito interessada nela. Sim, sim. Tá metendo o caô, mano. Tem ninguém do outro lado da linha. Certo, certo. É, então, rapaz. Tá falando igual louco. Eu tava querendo dar uma olhadinha em cima ali dos prédios ali. Você acha que não tem como não, mano? Sim. Deixa ali rapidinho. Quem é que vai autorizar o da prédio, mano? Ah, não. Entendo, mas não. Que isso, rapaz. É que eu sou de uma equipe de mecânica, entende? A gente foi contratado pra ver os ar-condicionados ou os arredores ali na parte rica da cidade, entende? Isso, isso ali. A gente vai pegar a área, tipo, ali próximo à joalheria, até a área da praia. Tem um monte de PC aqui, mano. E vocês não tem nenhum, hein, mano? Ó, boom e thump total. Você que não tem PC, mano. Tem quatro aqui embaixo sem ninguém que tá usando. Pô, rapaz, você não consegue nem dar uma ajudinha, não, mano. Quatro ali? E se eu te dar um DNA aí, alguma coisa assim? Mais quatro, oito. É coisa rápida, rapaz. Não, é. Oito, dez. Quinze, vinte minutos no máximo. Só pra dar uma analisada. Onze. A gente não vai mexer em nada, não vai nem tocar na sua obra. Onze computador aqui sem utilizar, mano. E pra gente subir ali em cima, a gente, consequentemente, precisa passar ali pela sua obra. Que é o local mais rápido e mais fácil de acesso, entende? Você já tem uma estrutura toda preparada ali e tudo. Sim, sim. Caralho, mano. Tá bom. Bom, rapaz, aceita a sua conta então aí, mano. Que a gente pode negociar sim, pô. Tá querendo quanto aí? Tá tentando entrar aí, né? Trezentos e cinquenta mil? Desliga, desliga essa porra aí, tio. Rapaz, você não consegue diminuir um pouquinho não, mano? O que é interessante? Nossa ideia, o cara tá querendo trezentos e cinquenta mil pra deixar nós fazer o negócio lá. Ah, vamos subir sem ninguém saber, pô. Melhor que ligar aquela porra lá, mano. Vamos subir sem ninguém saber, é melhor. Tão de computador, pô. Que alto lá. Tá doido, velho. Pode pegar o melhor que ele vai ajudar, pô. Ele vai falar pra tu. Eu sou um cara de boa, mano. Eu não sou outra construtora não, querendo não ferrar o seu trabalho não, mano. Porra, mano. Vambora, tio. Tá bom, então. Pode mandar aqui a papelada aqui, que eu vou pegar ela aqui. Valeu, valeu. Obrigado, tamo junto. Obrigado, Arthur. Ixi, tem um hambúrguer ali de baixo, pô. Peguei, tô morrendo de fome. Caralho, esse pelo CD tá ali desde 2010, mano. Não, é hambúrguer, pô. Caralho. Bom, gente, ó. Olha ali em cima. Tem uma pizza aqui também, se eu não quero uma pizza aí, não? Nossa, eu tô de boche de mosca, caralho. O que é que o cara falou? Trezentos e cinquenta mil? Não, não. Eu comecei com ele aí, falei que eu era... Eu era o maior gente boa aí, o maior amigo aí do dono da joalheria aí. Ah, tem que mentir também, às vezes, né? É, tem uma mentiria, tá? Ele falou que vai ligar pra ele, mas a princípio já no início, ele já liberou já, tá? Ah, isso aí. Então, a gente pode ir lá, a gente não vai ter muito tempo, tá? Porque senão pode gerar muitos suspeitos. Isso pro pessoal de fora, o pessoal de dentro, pode ficar um tempinho a mais. Vocês vão chegar lá, mano, vocês vão ter... Bota aí dez, quinze minutos pra vocês poderem conseguir gerar pó de tudo, mano. Depois vocês descem, porque vai começar a ficar muito suspeito, tá? Beleza, beleza. Eu falei pra ele que é só... Eu falei assim pra ele, mano, eles só vão olhar os ar-condicionados. Tipo, eles não vão abrir ar-condicionado nem nada, não. Aí ele falou, não, tranquilo, mano, pode deixar. Porque ele tá com medo que seja outra construtora, que vai ferrar o trabalho dele, entendeu? Ou roubar também, né? É, então, roubar, projeto, tudo. Isso é muito comum. Bora, bora. Chegando lá, rapaziada, já é serviço, eu não tenho mais conversa. Vamos que vamos. Já é. Quinze minutos de serviço, hein, mano. Já é. É, vocês de fora, vocês têm quinze minutos. Marca no relógio, hein, mano. Já tem um aqui no meu pulso que eu vou marcar. Eu corro o cospe no chão, secar, já sabe. Caralho, mano. Esse esquizinho tá engraçado, hein, né? Então, mano. Tem que relaxar, mano, que às vezes a pessoa fica muito tensa fazendo esse trabalho, tá ligado? É, cara. Às vezes você nem é preparado pra estar fazendo isso. Ó, não quero ninguém... Ih, é pra cá, rapaziada, é pra cá, é pra cá, é pra cá. É pra lá, é pra lá, é pra lá. Ó, não quero ninguém. Tá vendo aí? Vocês estão se perdendo aqui, imagina lá, velho. E aí, mano. Pega uma coquinha aí, qualquer coisa aí. Pega uma coquinha aí, tá ligado? É, calmei, calmei que eu preciso te pegar uma aqui. É, pega uma coquinha ali, vou até pegar aqui também, ó. Eu tenho aqui já, eu achei ele aí, seguro. Ó, tem uma cozinha aqui, se quiser pegar uma comidinha aqui, ó. É, eu vou pegar um chip, olha a mesa lá. Tem hambúrguer em onde? Aqui, ó, a máquina aí, só comprar aí o hambúrguer. Ah, velho, a máquina de fazer... Não, é a máquina aqui, tô bem embalado aqui já, pô. Já bem embalado aqui, ó, o hambúrguer aqui. Vou comprar uma dessa e vou estar lá em casa, velho. É o jeito, né, mano? Vambora, vambora, como é que vai dar bom? Ih, rapaz, é yoga? É, ué. Aqui tem de tudo, mano. Aqui é uma área de entrevista, de, tipo, jornal, essas porra, até. De gente, e a tapa, a gente quer fazer filme, né? Ou esquisito. Fala, né? Bom, dá uma mensagem aqui falando que tem o tal de John te procurando. John? É. Puxa, não falar que não tem como, né, mano? Porra, estamos no meio do bagulho aqui tudo aí. Não tem como pra ele, não, filho. Lembra de parar a moto meio longe, tá, rapaziada? Pra não tirar muito suspeito. Fé em todo mundo aí. A gente vai parar meio longe, a gente vai chegar lá andando, tá bom? Que, porra, dois sócios chegando. Vou botar capacete, não vai estragar meu cabelo aqui, velho, essa porra. É, tá tranquilo. É, a gente chegar lá com dois, é, dois sócios chegando com uma moto qualquer, meio estranho, tá ligado? Calma aí, a joalheria vem aqui. É qualquer nossa aqui, não. Vem ali, tá bom aqui. Já pode ir andando daqui. Deixa essa porra daqui, velho. Então. Joalheria aqui atrás, não? É aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Travessa a rua aqui. Joalheria ali? Ué, tem uma escada. Ah, tá. Parece que tem uma escada ali dentro. Tem, tem, tem. Será que dá pra subir? Essa catedral aí? Ah, não. Essa catedral... Sei não. Ah, isso aqui dá, dá sim. Dá sim pra subir. Já tá dando pra ver que é bem estreito aqui, hein, mano? Tinha que pegar uma moto dessa aí pra deixar lá dentro, né? O cara pode até dar fuga ali por aquela escada ali atrás. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema, só vai colocar as motos tudo lá dentro dessa vez. Vamos colocar quatro lá dentro. Pode crer, é importante. Ó, pega o telefone aí, deixa ele gravando, deixa ele me escondido. Vambora. Vamos falar com a motos ali. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, moço. A mulher ficou paralisada, velho. Eu tô feio, né? Oi, moço, tudo bem? Calma, moço. Tá assustando a mulher aí, velho. Então, moço, eu queria... Fiquei interessado nesse relógio aqui. Quando você acha que tá sendo... Vai distraindo ela aí, velho. Vai distraindo ela aí, tio. Ah, não. Tudo bem. Caraca, mano, a gente tem que ver qual que desses aqui que é valioso pra levar. Ixi, devolvi a cadeira sem querer, mano. Ah, foi no banheiro ali, rapidinho, né? Foi no banheiro o quê, mano? Eu vi aquela pata balançando, você botando, não é pra correr, velho. Vambora. Aquela ali ficou paralisada. Só tira as fotos, só tira as fotos. Fica olhando as coisas aí, dá uma olhadinha aqui. Caraca, tem bastante peça bonita aqui, mano. Isso aqui deve valer dinheiro, hein, guys. Ó, as pedrinhas da Rainha Elizabeth ali, ó. Don Quixote, os caralho, mano, aqui. Essa aqui é aquela que Leonardo da Vinci desenhou, não é, velho? Tá ligado, tia. Ixi, isso aqui tá, é veio do carnaval, velho, caralho. Parece um lampião, velho, com aquele troço na cabeça, não é, não? Aí, chega aí, você que é especialista em arte, velho. Sabe a mulher que é lampião, velho? Por que você acha que é lampião? Esse troço na cabeça aí, velho? Rapaz, então, isso daí é uma coisa vinda da África dos anos de 1972. 72? Não é mais antigo, não, isso? É, falei errado, desculpa, é 1552. Aí você foi muito longe, não? Não, não, pior que é dessa época mesmo. Pô, nessa época não tinha nem Brasil, mano. Então, isso aí era, era, não, já tinha Brasil. O Brasil foi negociar no Brasil. Não, já tinha antes de 1500, só que descobriram em 1500. É, mas enfim, isso tenta representar a figura do pavão. Pavão, né, acho que é pavão, se não me engano. Pode ir ver, mas... A vestu, sei lá. Mas eu vou dar o papo, não ficou não, igual não. É, mas enfim, né. É uma obra-prima aí de artes aí que tem. Tá, eu dou uma olhada aqui, dessas cinco aqui, ó. Essa aqui é, velho, deve ser valiosa, hein, mano. Uhum, isso daí é de diamantes, isso daí. Tá, agora eu tenho... Agora a parada é lá dentro do lado, dá pra gente entrar nessas portas aí? Não, gente. Cara, aquela dali, eu acho que a gente consegue. Ixi, olha o cara ali, que porra que ela ali é? Meu Deus, isso caiu. Por que aquele cara tá ali, mano? O cara caiu. O cara caiu lá de cima? Meu Deus, você botou um monte de palhaço ali, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o seguinte, não tem uma... Não tem nenhuma... Só tem câmera de segurança, mas aqui eu consigo depois limpar a câmera. Tipo, o sódio. Tem muita câmera aqui. Tem uma câmera mexendo ali, velho. Ela tá olhando pra lá e pra cá, velho. Então, a gente tem que tirar fora dessas câmeras aqui. Eu vou ver se eu consigo entrar lá dentro, lá pra ver o que tem lá. E essa porta? Não tem segurança? Não sei, acho que algumas são trancadas. Tem 100 ali. Vê aquela lá do outro lado, lá. Vê a do lado esquerdo, lá. Tá, calma aí. Caralho. Clica na porta pela metade ali. Ah, aquela ali dá pra entrar. Tá, essa aqui dá pra olhar, mano. Hum, interessante. Aqui tá o circuito de câmeras. Hum, interessante. Caralho, você já tá hackeando aí, porra? Não tem câmera aqui dentro? Não, tô hackeando não. Só tô olhando os softwares que estão aqui nos salários do computador. Aqui não tem câmera não. É, aqui a gente pode hackear as câmeras de segurança, pra consequentemente não ver. Tô ligado, tô ligado. Vamos sair daqui, vamos sair daqui que vai ficar muito suspeito. É, tem uma coisa boa. É, mano, agora a parada é a seguinte, posicionamento aqui dos pessoal. Vamos supor que os caras tão lá fora olhando. Não dá, ó. Dá pra ficar um bem atrás de mim aqui. Aqui dentro é um pouco seguro, né? Deixa eu ver. Só, sem querer, foi amarrar meu tênis ali. Deixa eu amarrar o tênis aqui. Aqui é um bom local, ó. Aqui, ó. Essa parede aqui. Sim, sim. Deixa eu ver. Quantas pessoas aqui dentro? Cinco. Aqui atrás, dá pra botar dois. Aqui fica outro. Quatro. E fica um lá dentro do quartinho. Tá, tá fácil, mano. Dá pra botar um em cada parede dessa aqui, tá vendo? Um aqui, outro ali. Dois ali atrás, ó. Dá pra botar os dois aqui nessa pessoa de aqui de trás. Eu fico paralisado aí, mano. É, deve estar analisando. Acho que a gente já pode ir, né? Vamos lá. Oxi, não fiz nada, tio. Tá doido, né? Vai, que que é? Não, vai embora. Vai analisando aí, mano. Lembra dos 15 minutos. A gente já conseguiu analisar aqui. Vamos sair. Só sair do local. Tá, calma aí agora. Vamos ensaiar fogo. Por onde a gente vai? Tere que ser por aqui, obrigatoriamente. Ali tem escada. Mas, independente da moto, a Tiger vai ser aquela ali, filho. A gente pode colocar a Tiger ali. Só que tem um problema aqui. Deixa eu medir isso daqui. Calma aí. Uma... Um, dois, três, quatro, cinco passos. Ah, essa é a mesma coisa. É no meio coisa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco metros aí. É porque, assim, os caras podem colocar a Spike. Se colocar a Spike, a gente teria uma pequena brecha ali daquele lado dali que ali dá uns sete passos pra gente fugir. É, essa... Essa rota de fogo aqui. Eles vão fechar, mano. Essa construção é... É que você sobe pra poder chegar em cima da joalheria, mano. Essa foto ali, velho. O que dá pra fazer, mano... Aqui vai ficar fechado com a polícia, mano. Aqui. Provavelmente. O que dá pra gente fazer é pela escada mesmo. É, com a Tiger, velho. Vamos fazer um teste com a Tiger ali, velho. Não, não, mas vamos... Não, não. Vamos fazer teste aqui. O pessoal vai ver. É, não. Obviamente. Se for pra fazer, gente, agora são 11h20. A gente tem que fazer de noite. Faz de noite, de noite. Cachorrinha ali. Então. O que dá pra gente fazer, ó... Esquisito. Me deu uma puta de uma ideia, mano. Dá pra descer de boa essa escada. É, dá, mano. Acho que dá, hein. Acho que dá, mano. Devagarzinho, lógico, né. Se eu não me engano... Deixa eu olhar o Google Maps aqui. Vejando os esgotos aqui. É, guys. Mas... Dei umas olhadas aí, mano. Temos alguns planos ali quando a gente for pegar essa joalheria, velho. Vai ser essa semana. Eu vou participar. E se tiver ventura aqui? Aqui embaixo, aqui. Mano, tem duas saídas. É lógico que eles vão fechar as duas saídas. Esse é o problema. Tá, não. Mas eu consigo negociar isso. Eles podem deliberar. Tá. Eu acho que dá pra negociar essa parte. Melhor ter plano B isso aí. Vamos ver aqui, guys. Eu vou dar um cortezinho aqui, guys. Pra não dar muito de molejo aqui pros policiais. Que eu tô ligado que alguns ficam vendo o vídeo, né. Então... Meu pai, antes de ele prosseguir dinheiro e tal, eu vou dar um corte. Eu vou trabalhar com a moto aí, mano. Aquele lugar é bom, velho. Eu acho que é melhor a rota de fuga, mano. Entrou ali, já era. Tá ligado? Entrou ali, não tem como o policia vir entrar, não, velho. Não, mano. E vocês não viram, né, guys? Fiquem ciente nesse... Se eles tiverem a rota dos caras de baixo. Nesse roubo, mano. Quando tiver, vocês vão ver, mano. Não, mano. Entrou ali, já era, mano. Ali não tem como pegar mais nós, não, velho. Eles vão se perder pra caralho, tio. Cadê os outros caras? Que saíram de lá já? Uhum. Estão lá no meu escritório. Pede de porra. Eu acho que é esse mecânico. Vai lá reunir as informações. Já chamou já, né? Uhum. É, guys. Agora sim, mano. A gente conseguiu achar um local, tá ligado? Pra gente passar, sair na fuga. Não mostrei porque eu já te falei, né? Tem policial que vê o vídeo. Então, não vai ficar muito aviso pros caras, né? Mas vocês vão ver isso quando tiver o roubo. Então, não adianta. Cadê o mecânico? De jeito de outro, vocês vão ver quando tiver a parada, velho. E se der tudo certo, mano. Eu não vou cortar aqui que a gente tá com a espera de mecânico, velho. Já volto aí. Voltando aqui, guys. É o seguinte. A gente vai fazer uma invasão, mano. A gente vai fazer uma invasãozinha naquela favela que a gente é sexta-feira, tá ligado? Meu Deus. Tá, isso aí. É isso aí mesmo, mano. Agora a gente vai guardar esse ombro gigantesco aqui, mano. Que a gente vai pegar uma van ali, velho. A gente vai pegar... Você vai pegar o que? Uma van? Uhum. Carro da polícia... Não, tá. Não sei que era. Nossa, que susto. Só encosta aí, mano. Vai rápido, tio. Pegar o carro aqui? Porque eu tô... Não é aqui não, tá? Mas eu não perdi. Como assim? Vou pegar a ferramenta pra ver se tá mais... Não é aqui não, filho. Puxi. Tá lá, mano. Você é louco. Vai lá, então, mano. Isso, isso. Vai lá, mano. Eu tô certinho pros caras me pegarem aqui. Mas cadê o carro? Beleza. Beleza, velho. Aí, ó. Isso. Tá bom. Esse carro aí, pelo menos, você consegue dar uma fuga boa. Isso. Isso, mano. Você fez certo. E esses cabatos aí? Nossa. Meu Deus, ó o que esse idiota fez, mano. Meu pai do céu. O baú tá abrindo pra mim aqui. Os dois. Os dois. Ah, não. Olha só, vou tomar uma multa, velho. Estou fazendo o que aqui no norte? A gente tá indo pra baile de máscara, senhor, que tá aí na cidade ali. Baile de máscara? Exatamente. Tá revistando isso aqui. Pés aí, por favor, e vira de corte pra mim. Tchau, senhor. Eu não tô acreditando que esse cara fez isso, não, velho. Ô, é... 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 É escola de patatira esse porra, mano. É onde esse baile de máscara aí? Posso saber? Tá ali na cidade, senhor. É no barzinho ali. O carro é seu? Quem tá vendendo o carro de cara ali? O barzinho? O carro é meu, o carro é meu. É, é um barzinho. É, quem que tá organizando essa festa aí? Eu não sei. É porque é no barzinho, mas em cima tem uma casa. É privado. É privado dos amigos. Não vai cair, velho. É, mas é todo mundo com uma máscara doidona. Eu ainda vou ter que escolher a minha máscara. Tô sem ideia. Posso estar revistando o seu carro aqui? Pode, senhor. Fica à vontade. Pode, tem que revistar. Mas, se o senhor não tá na festa, o senhor pode tirar a máscara pra mim, por favor? Posso sim, tem problema não. Quando o senhor chegar lá na festa, o senhor bota a máscara. Se senhor, se senhor. Acho que é na frente. Tudo bom. Acho que é na frente. Aqui, ó. Vou abrir aqui, ó, pro senhor. Uma abordagem aí. Eu cheguei mirando em você porque o senhor tava de máscara, então... Correto, correto. Se senhor. Meu Deus do céu, velho. Como é que esses caras não tão falando do colete, mano? Ali, pode seguir. E não bota a máscara só na hora que for a festa, tudo bem? Correto, senhor. Correto. Se não pode prender. Desculpei qualquer coisa. Obrigado ainda. Tá bom trabalho pros senhores, né? Meu Deus do céu, mano. Ah, caralho. Cara, isso é foda, hein, mano. A gente consegue nem sair da porra da favela, já dá um viola desse. Caralho, velho. Agora eu perdi minha máscara, ele levou meu pano, velho. Acho que vou tirar a camisa e fazer outra. É, eu sou um mundo de roupa aqui, se quiser pegar. Só que aquela máscara eu não sei fazer, você sabe como que faz? É. Pode crer, pode crer. Eu acho que eu vou morrer, que o cara que tá aqui no carro vai matar nós, mas tá de boa. Não vou botar agora não, antes que vá ali na frente, velho. Depois vem polícia, isso caralho. Mano, o que a gente tá fazendo aqui, velho? Esse que eu não tô entendendo. Vamos ver a garapa aí, todo mundo aí, bota. Tá, mano. Só vai levar meu carro de volta. Tá, tá. Vai aí que a gente tá aqui na cidade aqui pra pegar alguma coisa. Vamos ver onde estamos a garapa, meu. Não, aqui a gente tá no principal aqui. O que que é que esse cara quer aqui, mano? Cuidado pro meu carro, viu? Não, 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 não. Entendi nada agora. Vem aqui, mano. Oi, MG. Caralho, tô com uma Ferrari aqui, mano. Eu vou meter porrada nesse carro aqui, tio. Só você pagar depois na 100 mil pro conselho. Dá louco, tio. O carro não tá no meu nome. Ué. Meu Deus, deixa eu ficar atrás dessa vanzinha. A gente tá dirigindo uma Ferrari, tiozão. Olha aí, ó. Ferrarizinha, pá. Mano, eu não faço ideia o que a gente tá querendo fazer com aquela vanzinha. Eu acho que é pra levar todo mundo lá pro local, velho. Pra invadir a favela dos caras. Vamos lá. Ou ele vai fazer algum teste, alguma coisa, velho. Esse bicho é meio louco. O que que você vai fazer com esse carro, mano? É pra levar o pessoal... Nossa, mano. Aí sim. Motor 2.0 aqui. Rapaziada, presta atenção. Que que isso? Que que isso, mano? Que porra é essa, velho? É, rapaziada, isso é uma coisa rápida. Rapaziada, presta atenção. Isso é uma coisa rápida. É, e se... Só pra apresentar mesmo o veículo nosso de fuga, tá bom? Fuga? É, depois da fuga, vamos dizer assim. Esse vai ser o carro que vocês vão pegar. Esse vai ser o carro que vocês vão pegar. Que porra é essa, velho? Deve ficar dançando aí, patatia? É, esse aqui é o carro que vai ter negócio da joalheria, guys. Provavelmente vocês vão ver só no próximo vídeo a joalheria, hein? Acho que a gente vai roubar ela. É, alemão. Vai dar certo? Não sei, eu acho que não, velho. Acho que vai dar ruim pra caralho, né? Vambora, guys. Vambora pro local, irmão. Era melhor a mesma coisa. A mesma coisa. Dois carros. Nossa, é escuridão, velho. Se a polícia vir, o Snow passa com cuidado. E a raiva nas frente. Exatamente, ô irmão da moto. Você que vai salvar nós, velho. É, mas se a polícia tentar parar nós, velho, já sabe, hein? Vambora pra caralho lá, tio. Tá de noite, mas até a gente chegar lá, se preparar, a gente vai estar de dia, mano. A gente vai entrar na caralho dos caras de dia, velho. Carro. Nossa. Viatura. Viatura, não é inferno. Vai voltar. Mano, viatura, se ela voltar, vai dar ruim, mano. É, pé, pé. Tá voltando, tá voltando. Não, deixa ela seguir, deixa ela vir, deixa ela vir. Bateu, bateu. Ah, bateu. Se ela voltar, mano. Aí ela bateu. Vai, novo. Você só dá um gritão, ó. Se parar, vai tomar rajada. Parou o Snow. Parou o Snow. Puts. Sério? Não, não. Tô dando fuga. Dá uma fuga voltando, então, mano. Não vem pro nosso lado, não. Vai dar fuga pra cá, não, hein. Vai aonde, pô? Volta pra favela. A gente tá com oito fuzil aqui, mano. Você não pode deixar ela pegar nós, não. Nossa senhora, velho. Só tem cinco oficiais e patrulhas só. Dá pra nós levar. É, da parte dos policiais aí, eu acho que meio que... Meio que falta ninguém chamar a vida, mano. E aí, mano. Você tá conseguindo fugir deles? Eu tentando. Tá, se não conseguir, você avisa onde você tá logo, hein, mano. Se tu ver que não vai dar, tu fala. Eu não vou conseguir. Tô em tal lugar. É, senão não vai dar pra pegar o cara, não. Tô me cuidado, hein. Conseguiu não, rapaziada. Ele tem a mente travada. Caiu, quase caiu embaixo da terra. Isso aqui já é outra favela, mano. Caralho, tá escurão, mano. Debaixo da terra, como assim? É vegetal, é vegetal. Ô. Você é uma planta? Recama, recama pra caramba. Vai aqui, vai aqui a moto. Fudeu, fudeu, fudeu. Aonde? Fudeu, ele fala aonde? Ele caiu, ele caiu. Meu Deus. Aí quebrou nós, mano. Como que você sabe onde que é? Ainda bem que ele tava só com a gente, mano. Mais da parte, mas... Ele passou por nós. Por isso que eu falei que esse é uma sigla. Que arma que ele tava lá? SIGSAW. 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 Nossa, mano. Deixa a foto atrás da gente aí, essa foto. Deixa eu vir, deixa eu vir. Deixa eu jogar em cima desse que ele cai de cabeça no chão. Não sei se tentar alguma coisa aí. Aquela moto era dele mesmo, né? Ninguém pegou o rastreador dela, né? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Caca do meu rode, pera aí. Agora a gente vai deixar o carro posicionado num lugar bom, mas... Tem que dar no piloto aí, é o... Que jeito ou patatino? Eu. Tava não, pô, tava não. Cara, pra gente ter voltado e pegar o cara, né? Também acho, mano, pô. Deixar a cria na mão assim. O problema é aonde, mano? Esse que é o problema, aquela moto é rápida. Eu acho que ele foi lá pra... É, sentido favela. Ficou ele pegado uma pista quando ele caiu, mano. É, ele não falou. Aí lá tá ficando o dia aí, galera. Isso ali, chegou, ficou o dia. Tá, a gente vai ter que esconder esse carro pra nunca ser visto, mano. De lugar nenhum. Tem aqui nessa fábrica aí... Só que a gente vai ter que andar... De lugar nenhum nessa fábrica, ó. Tem que ser, tem que ser por aqui, porque senão os caras vai... A gente vai andando mesmo, velho. Safe, safe, gás. Agora sim. Agora vai começar, mano. A gente vai se posicionar lá. E aí, fi, agora... Hoje a gente vai entrar, mano. Não tranca o carro não, hein, rapaz. É, fala pra ele não trancar aí, não. Não tranca os carros, não, hein. Vambora, vambora. Vamos correr aqui, fi. Vamos correr, vamos correr. Eita, pô, é hoje, mano. A gente vai invadir a cidade. Então, meio que tá se furtando pra mim, mano. É poder, é poder da mágica. Vambora. Nossa, o nosso foi pego, mano. Mano, ali não é decisão minha voltar pra ajudar. Eu falei não é pra voltar, mas ali, ó. Quata tiro, velho. Não, não vai falar nada, porra. Mas... O cara que foi pego, sabe quem foi? Foi o cara que pulou da moto. Então, eu tô cagando. A gente tá em... 3, 6. Vai, rapaz, dá uma esperada aí. Tá, vamos, vai, vai, vai. Parei, parei, parei. Vamos ficar ali no meio da moitinha. Agora a gente vai mudar de plano, guys. Aquele lugar lá foi muito ruim pra nós, velho. Agora a gente vai vir por cima aqui, mano. Aqui a gente já tem visão. É melhor quebrar um pouco pra direita aqui, né? Coletivo de rosa aí. Usar... Usar toda a proteção que tem, mano. Ali é muito campo aberto. Tá. Chega aqui, pai. Meu Deus. Segui o pai, mano. Olha essa ideia. Se a gente encontrar alguém, vai fazer o quê? Vai atirar... É, não avança muito não, mano. Não pode atirar porque não tá na radiação, mano. Meu Deus. Olha o outro de binóculo. Favela pra lá, mano. Calma, é que falta 3. Falta 3. Ah, favela ali, calma. Já, já achei um erro na favela ali. Já achei um erro. Ó. Olha binóculos aqui pra minha frente, aqui, ó. Você vai ver que tem um lugar que não tem parede azul, tá ligado? Nós vamos invadir por lá. Ah, tem um errinho aqui, ó. Dá pra subir nesse... Nesse... Nesse muro azul, tá vendo, guys? Dá pra subir no muro azul, mano. Hummm. Realmente. Bora, bora, bora. Realmente. Avançando pelos galpões aqui, rapazão. Não, não, não. Não é pra avançar ainda não. Calma, 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 mano. Esperar, cara. Calma, calma, calma. Esperar o pessoal. Opa, tatieiro. Porra. Fica dentro da moita aí. Moita, moita, moita. Fica dentro da moita, espera. Moita, 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 moita. Aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano. Olha a favela dos caras lagais. Ó o seguinte, tá vendo ali, ó? Tem uma parte do muro que tá aberta. Não tem ninguém na casa da frente ali. É, tem que aproveitar, tem que aproveitar aquilo ali. Cuidado aí, mano. Tira na direita, aqui pra baixo, aqui, ó. Então, só se esconde, só se esconde. Dá cara não. Isso aí pode ser polícia, não é nós não. Vamos se esconder aqui, mano. Os caras falam que eu viro o tiro, velho. Eu vou dar uma escorada aqui, mano. Fala no radinho em qualquer coisa, hein. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, a gente vai invadir agora, mano. Vocês estão vendo que já tá ficando noite de novo e ia ficar dia? Mano, a gente tá mais de uma hora aqui nesse lugar esperando, cara. É porque tem uma regra idiota que a gente tem que esperar, entrar seis caras na cal, pra depois tentar invadir, velho. Ou seja, a gente tem que fazer anti-RP pra fazer RP, tá ligado? Nossa ideia dos caras, mano. Cuidado aí, onde que a gente vai entrar? Aqui. Depois eu explico mais sobre essas regras merda que tem, velho. Alguém já viu, já. Nossa, alguém perdeu aqui a parada. Vamos embora, velho. Cadê você, cadê você? Pula, pula. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O cara me jogou, mano. Parece que louco, caralho. Calma aí, caralho. Fica junto. Puxa e chana, hein, porra. Eu não sei onde que essa favela vai. Já pega a posição em alta já. Vamos embora, vamos embora. Deixa eu ficar olhando em cima, mano. Não. Já vi um, já vi um. Quem tem um tiro? Matei um. Calma aí, mano. Tem que pegar altura, velho. Nossa, os caras estão muito afobados, mano. Meu Deus, velho. A gente está separado, velho. Um correndo lá para baixo. Um correndo lá para baixo. Lá para baixo. Nossa, vou ter que flanquear aqui. Cuidado da tiro um no outro, hein, porra. Cuidado aí. E aí, vamos avançar? Um em cima de alguma casa aí, não tem, não? A gente tem que subir em alguma casa, mano. Eu não estou conseguindo ver nenhuma casa. Dá para subir? Oi, eu vi alguém subindo aí em uma das casas. Eu vi, eu subi, eu subi. Ah, eu sei, eu sei. Então dá uma visão panorâmica para nós, velho. Aqui está de boa. Vamos devagar, mano. Aí, o Buena aqui. Tranquilo. Ô, o Muíno, o Muíno, mano. É tensa aqui, velho. Essa favela de noite ainda, mano. Não era para até atirar, tá ligado? Agora os caras já estão ligados, mano. Tem que ter uma casa aqui também. Vou subir naquela casa ali. Preciso subir na casa aí, mano. Senão vai ficar ruim. Ficar aqui embaixo. Dá para subir uma aqui, mano. Esse cara já subiu. Está de boa. Estou vendo uma árvore ali. Perto do portão azul, do muro azul. Mas dá para atirar? Não dá, não dá. Ih, caiu, mano. Cuidado que atrás de nós tem uma casa de vigia. Cuidado aí de dar a volta, hein. Pegar por trás, né. Só o outro vem correndo. Toma uma. Eu acho que era para a gente ter já ido logo. Mas se a gente for avançar, você tem que avisar, hein. Ficar falando. Parar não. A gente está todo mundo parado aqui. Agora eles já estão preparados. Ele já pegou nas armas. Se quem não estava, já pegou. Era para a gente já ter ido. Ruchadão. É, mas é que ele está, mano. Vai ou não vai? Fala, vai ou não vai? Vamos lá. Já estamos indo. Já estamos indo. Nossa, olha essa luz, mano. Vem comigo aqui alguém, cara. Você está indo tudo junto? Sim, sim, sim. Cadê você? Vem para cá, vem para cá. Vamos embora. Aqui tem muita moita nessa favela, mano. Olha os packs que tem aqui também. Vamos embora, compara. Tem que olhar tudo aqui, velho. Olha o xerêndio. Rapaziada, o chefe vai entrar aí. Eu vou dar 50 mil para ele e vai... Porra, que informação merda aí, mano. Calma aí, velho. A gente está aqui invadindo. Espera aí, espera aí. Caralho. Estou fazendo uma parada e os caras estão em outra. Fala nos muros. Fala nos muros, velho. O que eles estão agora? Sabe o que é? O problema é agora, mano. Cuidado, ele dá a volta. Olha, todo mundo volta para o único no estado, tá ligado? Ah, o que? Vai voltar? É. Meu Deus. Está para o outro lado. Vamos embora, vamos embora. Para o outro lado da rua. Quem dá a calma é ele. Meu pai. Que porra é essa, mano? Campo aberto, mano. Cara louco, tio. Fica por meio das moitas aí para ver se tem ninguém, tá? Nada naquela janela. Toda casa que der para subir, sobe. Para a gente não tomar à toa aqui, né? Estou com medo daquela janela ali, mano. Aquela janela ali, pode ter gente, velho. Ah, eu odeio invadir aqui sem ter visão, mano. Está ligado? Estão fazendo a favela. Estão dando um cerco em nós, não? Não sei, não sei. Pode ser, pode ser. Estou vendo moto. Estão querendo ser com a nossa, tá ligado? Isso é fácil, né? Tem que ser mesmo. Cuidado de pegar a casa no alto aqui atrás de nós, velho. Tem que dominar aquela casa ali, mano. Aqui da frente, aqui. Vou ficar olhando costinha aqui. Olha, saveiro, saveiro. Calma, calma, calma. O cara droppou. O cara droppou. O cara droppou. Ele é deles. Está de verde, está de verde. Uhum, por isso que eu atirei, velho. Está queima de tiro, acima de tiro. Quem está errado, rapaziada? Quem está descendo no fundo? Eu estou aqui no negócio de tiro deles aqui, velho. Pula aí. Estão acompanhando para ter tiro aqui. Vai encostado no muro, vai. Olha dentro dessas casas embaixo. Vocês estão pelo muro? Em cima dessa casa que tem gente. Tá, tá. Eu estou de olho nela. Olha a costa, olha a costa. Quem está aqui comigo? Cadê? Cadê o cara? Quem está aqui nos alvos de tiro aqui? Tem gente aí? Eu estou aqui. Eu estou aqui pelo lado de baixo aqui. Caralho, vocês estão onde? Vocês estão onde? Vocês estão aqui. Aqui, atravessando a rua aqui do alvo, tá ligado? Em cima do bar. Em cima do bar. Estou ouvindo um outro. Tem dois. Estão em cima do bar. Em cima do bar. Olá, pessoal. Boa, boa, boa. Posso ver que o tiro estava vindo em mim, velho. Não tem dois. Não tem dois. Vocês vêm esperar para eu invadir com vocês. Caralho, cala a boca. Ah, foi dois. E aí, mano? Dá para a gente passar para o outro lado? Eu acho que dá. Os caras foram para onde? Ó, foi tudo reto aqui. Foi tudo reto. Eu estou querendo ver que eu saiba essa casa aqui, tá vendo? Só que a porta ali na frente. Olha a costa, olha a costa aí. Esse aqui, olha. Esse aqui não é nosso que não é para a frente. Tá, olha a costa, olha a costa. Ah, nossa, não está olhando na costa. Olha aqui para mim não tomar aí do cantinho aí, velho. Olha o corredor, mano. Aqui de onde a gente está mesmo, volta aqui. Olha aí o corredor aí. Porra, ele saiu, velho. Meu Deus, fica aí, caralho. Vocês aí, ratão, aonde? Aqui para baixo, para baixo do corredor. Eu vou correr para lá, hein. Beleza. Vou até subir essa casa, vai lá, velho. Passei, passei, passei. Passei, passei. Passei, passei. Oi? Estou atrás de você. Olha para o céu que já já eu chego. Já já, calma, agora não. Malandro, está muito escuro, velho. Está vindo armado, né? Como é que esses caras estão vendo alguma coisa, mano? Está tudo escuro ali, velho. Caramba, outro pulou para o outro lado. Meu Deus do céu, eu não acredito. Puta que pariu. Porra, para mim apareceu uma pedra. E aí, mas qual é a calma? A calma é tentar ir em algum lugar, hein. Pode ser que os caras estão indo para casa lá para cima. Quer limpar a frente da favela logo? E pelo cantinho aqui, onde a gente está indo? Está limpa essa. Vamos até o final e vamos subir de novo. Mas o que você está fazendo aí atrás ainda? Ele voltou para ver. Mas onde você está, mano? Aqui no negócio de treinamento, aqui, mano. Tem dois aqui, tem dois aqui. Mas como é que eu vou saber onde você está e onde eles estão? O Scott, manda o localização para mim. Estou ouvindo moto. Tiro. Tiro, tiro. Cima da... Tiro. Scott, Scott. Cima da onde? Nome, nome? O Scott, está aí? E aí, rapaziada? Foi o Scott. Tá, alguém está carregando o nosso, hein. Foi o nosso? Você está carregando? É onde você está carregando o nosso? Carregando arma, não. Não, está carregando no colo, eu acho que eu vi. Eu vou meter bala se não responder, hein. Vai, vai, atira. Vai matar. Vai matar. O cara está aqui, ó. O cara está bem ali, hein. Eles estão no negócio de tiro, hein. Tem que ficar olhando para trás, aí, para ver se não vai ver ninguém com a xixinha. O cara está ali, olha. Olha a pistolinha. Fala, na rua, na rua. Tomou, tomou. Tomou, tomou. Tomou, tomou duas. Aqui, aqui. Nossa, mano, aqui está ficando escroto aqui para nós, hein. Pegaram algum alguém? Cuida desse lado aí, o esquisito. A bala já está quase indo embora. Deixa eu pôr a bala, mano. Batatiro, está aí, Batatiro? Tá vendo aqui? Eu sou eu, sou eu. Já está chegando, hein. Se demorar mais, já era. O cara ali, olha. O cara ali, olha. Toma, dá uma segurada aí também. Não fica rushando muito, não. Espera nós. O paizão só foi comprar o colete. O cara que pulou o muro está cagado, filho. O SM4 é do caralho. O que é que uma arminha ruim, mano? O GTR tem umas arminhas, velho. O que você acha que está jogando CS, velho? O cara ali, o cara... Os caras estão sem camisa, mano. Tomara que não tenha colete, hein. O cara com a xixinha aqui está atrapalhando nós, velho. Ele está aqui atrás, tá ligado? A gente vai ter que tentar lá pegar ele, mano. Por nada, não é mais que nós dois. Tem que ir lá tentar pegar esse cara que está à costinha, velho. É isso aí. A gente fazer isso tem que ser rápido, velho. Ó, tem um cara aqui, ó. Aqui na frente. Um aqui em cima também, ó. Aonde? Aqui, aqui em cima, aqui. Aqui em cima tem. Eu ouvi um espaço escorrendo para lá para trás. Eles falam que tem um aí, tá ligado? A gente tem que descobrir, mano. Sangramento alto, sangramento alto. Ah, tu passa na minha frente, mano. Meu Deus, cara. Um cara que atirei em mim, um cara que atirei em mim. Tem uma tal doença que tivesse passado. Eu tenho que ver onde está aquele cara aqui, porra. Se eu ficar ali, eu ia morrer. Nós está cercado, mas tem que ter um plano aqui, filho. Tá, mas... E os caras vão demorar juntos? Vão vir aqui ajudar? O cara está tudo ali, tudo ali, tudo ali. Ali é onde, mano? Fala o nome. Eles estão ali na frente, ali, ó. Ali da gente ali. Não, os caras... Os nossos. Os dos nossos estão ali na frente. Tá aqui do lado. Bora ser daqui. Eles já sabem que a gente vai correr. Eles vão cercar nós. Ou a gente vai para o outro lado lá pegar aquele cara que está sozinho logo. Bora ruxar, bora ruxar. Então pegar... Que ruxar, caralho? Você está jogando CS, não? Pegar o cara que está sozinho do outro lado lá, da outra favela. É melhor a gente ir atrás de o cara que está sozinho do que aonde que não sabe onde que estão os caras, mano. Tá porra. Ele vai ter que correr rápido, mano. Pelo menos quem ficar olhando para trás aí, para não tomar tira de costas. Eu acho que é melhor nós ir passar para o outro lado ali, tá ligado? Então, mano. É, tem um cara lá. Então, tem um cara ali, tem um cara ali. Arrajo ele. Vamos lá, então. Vamos ruxar lá. Vai, vai, vai. Alguém olha para trás, hein. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. É aqui já, mano. A gente está atrás de um que está no lado da favela direita. QSL, culpão. Passarinho negro falsificado em QTOK TH do QRR, QSL, TKS. Todas as unidades. Meu Deus do céu. Alô, soldados. Estamos indo recuperar vocês. Calop, Calop. Eu acho que tem alguém aí em cima. Pera aí. Aonde? Aonde? Vamos pular esse muro aqui e dar a volta. Vamos, vamos, vamos. Cara, eu não sei o que eu faço. Eu vou ficar aqui. Fugir. Não, não vou fugir, não. Tem massa na rua. Massa, ruxa, massa ruxa. Ruxa o caralho, isso não é um excesso, não. Ele já deve ter dado a volta, eu vou falar de novo, vamos ver. Tem 87 balas. O cara sumiu, mano? Ou ele já pulou o muro e voltou pra lá, né, mano? Hoje nós temos que pegar a localização em cima de uma casa, mano. Cara, sabendo, então não surgiu o forço, mano. Ou seja, já tem alguém perto daí. Tem alguém em cima da casa, assim. Porra, como é que é o caso? Então a gente tem que subir em cima da... Eu vi, eu vi, eu vi, parece que era pra cá. Viu onde? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Fala abaixo, fala abaixo, vem pra cá, não fala aí perto não. O cara tá conversando. O cara tá conversando. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Ficou esquecido, chegou, cheguei. A gente vai ter que subir em cima do barzinho pra pegar ele, velho. Vai ter que subir esse bagulho aqui, velho. Eu tô vendo um, quem tá lá, ó, tá ligado aqui pra frente, aqui, ó. E tem aquele tipo que, igual na nossa favela que tem lá, ó. Ali pra frente, ali, ó. Tá aqui no barro verde. Tá, o bunker, o bunker. É, o bunker, tem um lá dentro. Tá, eu vi, eu vi, tá em cima do bunker. Calma, 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 a gente atira junto, calma. Eu vou matar ele, eu vou puxar nele, bora. Eu vou errar você, calma. Aonde ele, porra? Calma aí, porra, calma. Ele vai te ver, mano. Tem um ruchando de bocão, mano, que isso. O patatiro fodeu. Eu trazei pistola, mano. Vai tomar no cedo pra dar tiro. Caralho, velho. O cara quer fazer tudo sozinho, velho. Cuidado. Porra, foi pra você esperar, velho. Tava atravessando, você mete bala, porra. Você tá dando volta nele ainda? Pena. Levou, levou. Não sei onde que é esse tiro, não sei onde que é esse tiro, aonde. Eu dei uns três tiros na cabeça. Tem, tem, tem mais um, tem mais um. Tá, você matou, mas aonde? Aqui, esse aqui, o cara de gavião. Ali, tá ligado esse lado aqui, o outro lado? O cara nessa parede aí. Patatiro, você matou aonde? Eu matei um, mas eu tô sangrando alto, velho. Tem que vazar. Caralho, vaza, vaza, mano. Mas você viu mais alguém aí? Eu tô segurando muito alto. Cadê você, patatiro? Bora junto. Ô, chefe, já passei as agatas. Vai os dois embora aí, mano. Pegaram a arma de alguém, vocês dois? Passa aqui, não problema. Essa favela é muito ruim pra entrar, mas ela tem dois lados, velho. Quebra tudo, velho. Nossa, logo que eu tô vendo que eu tô com sangramento baixo, de quê, mano? Carro passando. Prf? Prf, Prf. 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 Aqui, ó. Acha o primeiro ali, ó. Prf tá aqui, velho. Patou reto, Prf. É, mas eles vão entrar aqui. Cara, vamos ralar. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Nossa, polícia. Vazar, encontra aqui no... Bar verde, bar verde. Volta, encontra no bar verde. Não, não, não. Por trás, por trás. Vem, vem. Pula, pula, muro. Vamos vazar, vamos vazar, filho. Nossa, PRF, mano. Eles vão vir fazer vazão aqui. Vaza, 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 vaza. Pera aí, quer PRF, pôs, tá? PRF é outro lugar, eu vi. Nossa, mano. Aí quebrou o gás ali. Não tem o que fazer, não. Tem os caras de PRF, filho. Aquela vez, vocês lembram, né? A merda que deu, filho. Vai dar uma merda de novo isso aqui, não. Vamos embora. Não tinha conseguido pegar algumas armas. Esse era o objetivo, velho. A gente não ia dominar nada ali, não. Tinha que ter o plano B, mano. Cadê os caras, velho? Cadê os caras que quer ajudar nós, mano? Todo mundo tá indo embora, né? É pra ir, né? Sim, sim. Eita, que sonho, tu, mano. Bora, vambora. Não tem o que fazer, não, mano. Vamos correr aqui, tio. Os americanos malucos aqui, né? Vamos dar retirada, vamos dar retirada, mano. Quebrou o gás. Nossa, PRF, PFS. Sempre tá querendo se intrometer, mano. Cê é louco, tio. Pô, aí não dá, né, mano? Aí, a gente já tem dois caras nossos aí embaixo. Só tem nós três aí. É só nós três que ela conseguiu vazar? Cadê o patatiro? Os outros dois devem estar mais na frente. Deixa quieto. Vambora, vambora. Deixa eu perguntar a vocês. Vocês já estão com o energético aí? Eu tenho. Eu tô com o energético, não. Tem um sobrão, hein? Deixa eu ver aqui. Eu só tenho um energético. Cadê vocês, mano? Vem, cadê? Falta um aqui, cadê? Vem, tem. Faltar de vocês, eu acho. Acho. A gente tá no muro aqui. Cadê tu? Muro? Poxa. Pô, a galera virar. Perdeu, mano. Moto, moto. Cadê você? Volta, mano. A gente tá aqui. Passou a moto aqui, vambora. O que vocês querem fazer? A gente tem que ir embora. Pegar carro e ir embora, vambora. É, tem que aparecer um carro. A gente pegar o carro de alguém que a gente rouba e passa. Calmei, calmei. Nossa, o carro tá no lugar muito foda, velho. Nossa, é muito alto, velho. Onde a gente tem que ir. Caralho, como é que a gente vai voltar pra favela aqui, velho? Agora é osso, hein, guys? Ó, dá pra gente ir pela... Acho que não dá, não. Polícia, polícia. Vamos esconder aqui, calmo. Chega aqui. Tem que esconder um pouquinho aqui, velho. Antes que dá ruim pra nós. Tá correndo a armada aqui. Rapaziada, tão me ouvindo? Sim, sim, a gente tá vazando aqui, pô. Eu tô... Viado. A gente tá andando aqui, pra frente aqui, tentando chegar lá nos carros. Agora vai saber onde que ele tá. Ó, tem alguém de vocês sangrando aí? Tá indo, pô, abaixo. Vamos voltar, vamos esperar aí, tá ligado? Fica de longe, vamos esperar o paizão aí, rapaziada, chegar. Mano, mas cadê os caras? Eles não respondem, velho. A gente falou que tão falando com o suporte, porque o águia deles explodiu, tá ligado? Do nada. Ah, mano, mas e aí, velho? A gente já tá um pouco longe, já, velho. Não, fica aí, relaxa. Relaxa, relaxa, confia. A PF tá lá, mano. A PF chegou lá, porra. Por isso que a gente vazou. A PF chegou lá. Ah, meu Deus do céu. Ô, né, precisa ir embora, mano. É preciso ir embora, é uma coisa. Eu vou ver se... Ô, mano, a gente tem que ir embora. Não, não, vamos ficar aqui. Relaxa. A PF tá lá, mano, invadindo. É mesmo? Tá, porra. Foi vocês que a gente tá saindo de lá, porra. Viu o carro chegando. Tem ninguém ação de rua lá, velho. Não tá invadindo, não. Ele foi embora. Tá de brincadeira, mano? Eu vi o carro passando. Eles falaram que... Eu vi o tiro. Mas... 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 Foi embora. Eu acabei de ver aqui. Ah, tá. Você tem bola de cristal agora. Eu tenho. Ele foi embora. O Og, eu tenho mais ninguém aqui, não. O seu cara não é bola de cristal, não. O L, você reuniu em algum lugar. Vamos ver, pra não invadir de novo. Não faz senhora, mano. A gente tá sem apoio, velho. O L, ele teve um problema mental e ele... Ué, mano. Mas e aí? Você vai vir de que aqui? A gente tá aqui do lado já, mano. Ele deu esse problema aqui, já do lado. Porra, mas aí não vai ajudar muito agora. Porra, vocês estão no preju aí? É lógico, porra. O PRF chegou também. Morreu quantos, já? Só um ou dois. Um ou outro morreu de sagramenta. Nós estamos em quatro aqui, velho. Acho que não dá, não. Vambora, 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 vambora. Nossa, chegou alguém, velho. Vambora, vamos marcar aqui. Deixa os caras dirigir, então. Deixa os caras dirigir, então. Bota o cinto. Ô, mano. Alguém responde aí. Nós estamos em oito mesmo aqui? Calma, nós estamos em quatro aqui. Não, não. Vivo mesmo, aqui. Se nós continuar, você vai invadir. Eu acho que dá bom, hein, velho. Não sei. Vamos chegar lá em cima primeiro, aí se descer. Vamos fazer isso. Porque no nosso rádio, lá no aplicativo Itaçao, nós estamos em quatro. Fecha essa porta aí, caralho. Ó, eu vou guardar, eu vou guardar uma porta amazes aqui. Uma caia e uma CVC. Pegaram a Titã, mano. Tava aqui. Tava aqui, né? Tava aqui? Tava aqui. Já é. É, vamos continuar, então, mano. Bagulha. Deixa os caras falarem aí. O que você sabe aí, mano? Só busca lá, busca lá o calor. Pera aí, deixa eu sair do carro. Vai lá, vai lá. Caralho, os caras não decidem, mano. Meu Deus, velho. Não sei nem como é que tá ficando esse vídeo, guys. Na moral, velho. Eu devo ter cortado muita coisa, senão ia ficar muito grande, velho. Nessa invasão eu não vi ninguém, mano. Invadilho de noite, tá ligado? Quer dizer, eu vi alguns, né, mano. Essa arminha aqui é osso, hein, mano. É que vocês não atiram com essa porra. Se você tiver GTA, mano, pega essa merda de M4, você vai ver, velho. O outro negociou aqui de novo, velho. Porra, aí tá foda, hein. Meu pé tá queimando aqui em cima desse lugar, velho. Deixa eu sair dessa merda aqui, velho. Nossa, que queima, que queima, que queima, que queima. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos lá, segunda tentativa, guys. É a mesma ação ainda, tá? É a mesma ação, a gente não só do local aqui, tá? A gente tá em volta. Vambora. Vamos ver se vai dar bom. Cuidado aí, hein, cuidado aí. Agacha. Tem que dar um linchinho de entrada ali, ó. Tá vendo ali, ó, querido? Cuidado, mano, dá pra eles verem daí, velho. Será que a gente tá muito campo aberto, mano? Sim, sim. Tem que entrar aqui, ó, aqui na frente, mano. Vamos entrar aqui. Perto do muro ali, já vamos descer perto do muro. É, a gente tinha entrado aqui antes, não tinha ninguém. Eu e o outro foi assim. Os caras vão meter bala ali. Aqui, aqui, aqui. Ai, caiu, ai. Pulou dois. Pulou o terceiro. Cuidado pra pular junto e cair, vai. Pula quarto. Beleza, aí. Quinto, sexto. Vambora, vambora. Aproveitar que tem luz ainda, mano. Passar pela esquerda é melhor, não. A gente já foi pela direita aquela hora, hein. Vamos pra esquerda, vamos pra esquerda, vamos pra esquerda, rapazera. Vambora. Cuidado dos alvos de tiro aí, mano. Pra ter gente no meio aí. A gente vai ter que ficar atrás do muro azul, né. O problema é isso aqui, ó. Tem como os caras pular de uma casa pra outra. Tá uma passarela, velho. Eu vi tiro lá pra baixo, hein. Também escutei, deve ter gente aqui. Em cima de alguma casa aí, presta atenção. A gente tem que achar uma casa alta pra subir, velho. Sim, sim. Achei, mano. Vocês que estão encostados aí, o... O chefe tá passando. Na direita tem uma casa. Vem mais um, vem mais um, vem mais um. Tô olhando direita. Era um, não era dois. Agora já foi. Põe um aqui. Vou encostar no murinho aqui, velho. Vamos botar ali pra árvore ali na frente. Nem responde. Os caras estão perguntando aí. Nem responde, você vai ver que ela tá aberta. Fala aqui, tá. Os caras estão no cheque na terra. Não, não fala nada, não. Fala nada, não. O que os caras vão falar? Ah, eu tô aqui, não tem ninguém. Olha essa moita. Pô, pega a visão, pega a visão. Vamos ali pra árvore ali, na frente ali, não? No outro lado ali, muro azul. Olha pra cima e limpa, velho. Bora, bora naquele muro azul ali. É, está olhando aqui. Alguém sabe onde que é o centro dessa favela? Meu Deus, velho, tô com sangramento alto sem fazer nada, mano. Ué, como assim, mano? Você tá com fome. Tô não, tô não, tô não. Vai ter que meter o pé. Ué, velho, como assim, velho? Tá falando pra alguém. Tá onde, Zéu? Atrás da árvore, tá aquela árvore ali, no muro azul. Acho que ele tá atrás do muro. Tá atrás da árvore, atrás da árvore. Nossa, vou ter que ir embora, guys. Nossa, vou ter que meter o pé, mano. Vou dar uma pra mim. Bora, bora três pra direita ali, ó. Direita, na casa ali, ó. Tá com pouca vida, velho? Esse é o sugramento alto. Esse sugramento tá abaixo, acho que ele aumenta pro alto depois, né não? Não, não. Não, do baixo não mete, não. O cara ainda tá aí, que eu não tô vendo ele não, mano. Ele tá atrás do muro azul. Ele tá na árvore, não é busco grandão. Não é busco grandão. Mano, aquele carro tá lá ainda, vou ter que deixar as armas lá, velho. Vai dar ruim pra mim. Tô voltando, mano. Guarda a arma no veículo, tenta ir embora até onde conseguir. Bora, vambora, tio. Tem que ir embora, guys. O patatiro, patatiro. Peraí, peraí, peraí. Dá pra passar aí pro outro lado aí? Pode ir, patatiro. Tiro. Só metendo tiro lá. Matou, matou? Tá não, mano. Nossa, vou ter que correr, mano. Passa um mil, mano. Ah, ele tá ali, ele tá ali. Vai, 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 vai. Tô vendo, tô vendo, calma aí. Nossa, mano, tem que voltar tudo, velho. Acabou o meu energético. Ele tá. Bora, 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 mano. Tem que guardar a arma, tirar a máscara, tá ligado? Vou botar o colete por baixo da minha roupa. E aí, gente, aí, mano, chamar um táxi pra ir pro hospital, velho. E eu não tomei tiro, tá ligado? Ele já tava ali já. Eu não tomei tiro. Eu sei lá por quê, mano. Tá, meu seguramento tá alto, mano. Impossível, com uma quedinha, velho. Eu ia fazer isso, tá ligado? Acho que ele saiu dali, velho. Acho que ele saiu dali. Aí você fala assim, usa bandagem, não pode, mano. Na ação não pode usar. Daí, mano, pra não morrer. Tá, mas você matou o outro cara que tava atirando lá? Cadê o carro, mano? Tô com essas moitas, mano. Alguém pode me passar a informação do carro? O patatiro também tá no carro, não? Não tá aqui o carro. Putz, será que o cara aqui foi... Não, não é ele, não, não é ele, não. Aqui, 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 no corredor, no corredor do robo. Passou pra direita, eu vou ali. Nossa, mano, eu vou ter que deixar uma arma aqui no meio dessa moita aqui. E depois eu voltava a pegar, guys. Vai ser arriscado? Vai, mas eu vou ter que fazer isso. Pronto, eu dropei aqui. Deixa ali, velho. Ali eu consigo pegar de volta depois, mano. Pronto, botei o colete por baixo, tirei a máscara. De boa, de boa. Agora eu vou chamar um táxi aqui. Não há táxi. Ferrou, 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 ferrou. Não há táxi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Olha como é que tá minha vida, velho. Por favor, vende alguma coisa aqui pra me recuperar minha vida. Utilitar, descomprar. Cadê, 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 cadê? É, bandagem, mano. Não tem dinheiro pra pegar bandagem? Caixinha, cadê o caixinha? Cadê o caixinha? Cadê o caixinha, mano? Vai falar que não tem caixinha, mano. Nossa, aqui não tem caixa, mano. Tá de sacanagem, velho. Mas, guys, eu acho que eu consegui usar uma parada pra estancar o sangramento, velho. Matei seis já, matei seis. Eu tinha um calmadinho aqui, velho. Os caras tão lá ainda, velho. Eu só tô ouvindo o rádio, mano. Eu chamei táxi, chamei médico. Nenhum desgramado, velho. Nenhum desgramado me atendeu ainda, velho. Nossa, mano. Será que eu vou andando? Ali tem um posto. Ali talvez tenha alguma coisa pra mim, velho. Vou chamar táxi de novo. Ah, acho que tem táxi agora. Uh, que delícia. Tem táxi. Lá vem ele, lá vem ele. Vem logo, seu desgrama. Eu tenho que ir pro hospital. Vai, 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 vai. Vai, tiozão. Aê, irmão. Boa. Deixa o velhinho aí, mano. Caralho. Putz, caralho. Saiu sem pagar, mano. Eu vou pro hospital ali, irmão. Tranquilo. Caralho, velho. Você foi enviado, hein, mano. Você foi enviado pra cá, irmão. O que aconteceu? O que aí, mano? Caralho, mano. Eu tava andando ali, caí ali da montanha, velho. Acho que eu machuquei o pé, tá ligado? Caralho, que sorte que tu saiu livre, mano. Nem obedece o sinal, não, tioz. Meta o pé aí, mano. Tá coisa errada aí? Tem nada, tem nada errado aqui, não. Pode ir. Nossa, só não bate em nada, mano. Relaxa, quer P1? Melhor P1 da cidade aí, pai. P1 bração, isso é, tiozão. Vai logo, irmão. Aê, doutor. Aí sim, tá fazendo uma boa ação, doutor. Aqui, rapaz. Aqui, ó. Seu braço aqui também, sua moto tá miralada aqui. Valeu, valeu, valeu. Aí. Aí, rapaz, é pronto. Ô, doutor. Não mais, o senhor tá liberado aí. Muito obrigado, doutor. Cuidado aquele cara ali, ó. Aquele cara ali foi encontrado. Nossa, maraca. Ah, fui salvo, mano. Eu tinha algum remédio que me salvou, velho. O que tem que fazer na minha frente aqui, ó? Aquela moto ali na frente ali da rua era sua? Era, pô. Qualquer? Sem querer eu vou atropelar ainda essa moto, velho. Pô, mano, aí é foda, né, mano. Tem que pagar uma grana aí pra custar a terra, né, velho. Não, eu pago, eu pago, eu pago. Passa aí, passa a grana aí, mano. É porque eu tive um problema na minha mente aí. Passa aí uma grana, quanto você acha que vale pra custar daquilo lá, mano? Então, mano, os mecânico aí tão cobrando milzão, tá ligado? Pode ser, pode ser. Eu não vou cobrar muito não, tá de boa, milzão. Bora ali no banco, velho. Bora ali no banco ali que eu pego pra você. Mas aí, não tem como transferir não, mano? Se quiser aí, tudo bem. Médico, médico. Coloca seu PayPal aí. O que que é, irmão? Coloca seu PayPal, o que eu transferi pra você. Passa 25 aí. Qual? 25, 25. 25, tranquilo, calma aí. Nem tenho moto. Eu nem moto tem, vou ganhar mil pontos, tio. Nossa, eu vou reiniciar, vou perder as armas. Não, eu tenho que cancelar isso aí, mano. Dessa vez não vai dar não, calma aí. Foi, foi, mano. 25 aí, valeu, 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 valeu. Eu tenho que ver um negócio com o taxis, cadê? Deixa aí que o que eu pego. Nem é minha. Nossa, irmão. Taxis, taxis. Bora lá de novo, bora lá de novo. Mesmo lugar, bora, bora. Bora lá, bora lá. Depois eu pego a moto lá, deixa lá, deixa lá. Deixa aí, deixa aí. Depois eu pego, depois eu pego. Deixa ali. Olha as motos. Acabei de ganhar mil pontos, mano. O cara me deu mil pontos achando que a moto era minha. Vai lá, vai lá. Pode ir direto aí, de boa. Vai virar esquerda agora, mano. Não, não, pode ir, pode ir em cima. Vai, vai, vai indo, vai indo, vai indo. Nossa, tomara que as armas estejam lá ainda. Vira à esquerda. Não, não, aí não. Pode ir, vai, vai. Aí, agora aí, vira. Vira. Não, eu vou pegar as armas, fi. Antes dessa porra iniciar, mano. Aí, vai indo, pode indo. Eu não lembro onde que eu deixei a parada, velho. Eu acho que é aqui, ó. Nessa morra aqui. Pare aí, irmão. Calma aí. Calma aí, que eu só lembrar aqui, mano. Pare aí, pare aí, pare aí, pare aí, pare aí. Espere eu aqui, rapidão. Espere eu aqui. Nossa, eu tenho que pegar a arma aqui, velho. Eu acho que tá aqui em cima. Não tô lembrado. Mas tá, fica aí, caralho. Eu acho que tá nessa árvore aqui. Não foi essa aqui que eu botei? Acho que foi essa, hein. Por favor, esteja aqui. Foi ou foi essa? Foi qual, mano? Qual árvore que eu coloquei as paradas, tio? Eu lembro que eu saí por aqui. Meu Deus, mano. Cadê minha arma, velho? Não tô gostando que eu vou perder a arma, não, mano. Deixa eu ver se é aqui. Ah, aqui, 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 aqui. Achei, achei, achei. Uh, achei, 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 achei. Achei. Pega, pega. Pega. Peguei tudo, peguei tudo, peguei tudo. Tá dentro da mochila aqui. Desmontei elas. Cadê o taxista? Cadê o taxista, mano? Vambora, vambora. Nossa, cadê o táxi, mano? Táxi louco, caralho. Vambora, tio. Vambora, vambora, vambora. Não sei não, hein. Fica na contramão, não. Vai direto pra... Vai nessa reta aí, mano. Pode ir. Vou marcar no GPS pra você. Eu mandei aqui, velho. Calma aí. Eu tô vazando já. Eu tô indo pra favela lá. Calma aí, onde que a gente tá aqui no carro? Manda pra mim, manda pra mim. Uma arma. Onde tava a arma? Não, eu já peguei a minha. O carro tá escondido atrás. O carro tá escondido na parte de trás ali do galpão. Já conseguiu pegar aquela arma que você tinha deixado? Eu peguei, peguei a minha. Consegui. Tranquilo. Aí não pode parar aí, não. Não perdi, não perdi nem colete, mano. Nem nada. Já cheio, já cheio. Fechei o carro, já relaxa. Tu é da favela? É, eu moro lá, né, mano. Vambora. Você tá devendo o que que os caras aqui? Eu não moro nessa, né, irmão. Eles não gostam de morador de outra favela, né, velho. Ah, mas como que os caras sabem que tu é morador de outra favela, cara? Mas é aí que tá. Vai que ele já viu, mas os caras tem olho tudo em qualquer lugar. Snow, onde você tá, velho? Manda localização, rápido, rápido. Weez, no, weez, no. Puta que lá, mas vai dar para. Para aí nesse canto aí, mano. Essa aqui é melhor. No canto aqui. No canto ali, ali dentro, mano. Ali dentro, vai ficar no meio da rua. Aí atrás, aí. Quanto é que foi? Vá sua conta aí que eu te pagar. Ah, rapaz, é o seguinte. Eu tô indo com o carro pra favela. Oi, Zolo, não vou te pegar não, mano. Porque eu tô com as armas. Mas tô na mão não, com a sua conta. Não, essa mão tô rápido. Aí, irmão, paca aí. Valeu, irmão. Valeu, valeu. É, guys, então é isso aí. Se você gostar, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Os dois vão reiniciar o servidor, mano. Mandei mensagem, mas porra não cancela, velho. Fui. Mandei mensagem, mas porra não cancela, velho. Mandei mensagem, mas porra não cancela. E aí